A CIDADE NO BRASIL Você me dá um minuto? Eu preciso falar com você. Você tem todos os minutos que você quiser antes do avião sair. Vem comigo então. Não, eu não posso sair daqui. Eu tô com meu pai e meu padrinho. Os voos estão atrasados meia hora. Eu chequei tudo antes. Pode confiar. Como é que você soube que eu tava aqui? Fui até onde você estava hospedado. Você não se lembra que eu deixei você lá na porta? E a empregada me contou. Você não vai perder o avião. Eu garanto. Olha, é logo ali. É a quarta porta à direita. É uma sala especial que tem ali. Número 19. Só que tá tudo atrasado meia hora, viu? Dá tempo pra eu botar o café e pra gente conversar mais um pouquinho. Vai. Eu vou dar uma bomba. Cuidado pra não se perder. Depois a gente tem que ir atrás de você. Procurar você. Só um pouco. Tá bonita, Helena, hein? Pensa no que nós conversamos, Cherches. Não penso noutra coisa, mas daí a fazer... Só tem que convencer a comadre. Pensa que é fóssil. Foi você que me deu a ideia. Você que botou um bichinho aqui na minha cabeça que tá me fazendo cócegas. Agora você quer cair fora? Fala com o ametista. Olha, eu arranjo uma daquelas casinhas lá na vila. Sabe por quanto de aluguel? Quanto você quiser pagar. Vamos tomar aquele café. Vamos. Uma viagem do Alvaro para Lisboa. O que você acha? Quanto tempo? Não sei. Uma semana, dez dias, 15. Nada acontece em dez dias, Gerson. Só as tragédias. Quem sabe se assim eles não pensam melhor nesse casamento. Ah, Gerson. Eles se conhecem há 20 anos. Desde que a Débora nasceu. Ele deu uma madeira pra ela. Você não se lembra? Papuinha. Levava pro parquinho, pro zoológico. Contava historinha pra dormir. E me lembro, inclusive, que eu dava banho nela. Você não se lembra? Agora você acha que vão ser dez dias em Lisboa que vão alterar muita coisa. A dona Cândida falou que o doutor Alvaro foi ao aeroporto. O que esse rapaz foi fazer no aeroporto? Não precisa se desculpar. Eu é que não devia ter ido lá sem ser convidada, sem avisar nem nada. Mas isso não justifica o que aconteceu. Ela é só noiva. Mas não é dona de mim. A gente gostou. Como se tivesse esse direito. Não. Ela é possessiva. É mimada. Sempre teve o que quis. Pois então. Agora ela que é você. Você tem toda a razão de estar assim. Eu entendo perfeitamente. O que aconteceu foi de baixíssimo nível. Eu vi você em Vila Feliz. Sem querer. Criminoso, me diziam. Vai ser interrogado pela morte de um menino. Eu não acredito. Eu nunca acreditei. Eu fiquei com uma impressão tão forte de você. Mas tão forte que me pareceu que... 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 Que nós... Que nós... Estou rindo mesmo. E pareceu... Que nós éramos... Parecidos. É mais do que isso. Era assim, como se... Como se nós fôssemos nascidos um para o outro. Olha só quanta bobagem que passa na cabeça de uma moça. Que vive numa cidadezinha sem importância. Meu Deus do céu, de onde que eu fui tirar isso? A gente... Eu... Eu tava te vendo pela primeira vez. E com péssimas informações. Eu tinha de ver minha mãe. Quando eu falei pra ela que eu... Ela quase morreu. Quando eu falei pra ela que eu... Que eu tinha te dado uma carona. Eu sonhei com você naquela noite. E na outra. E na outra. E na outra. E na outra. E por que... Por que a gente mal tinha trocado meia dúzia de palavras? Por que? Será... Será que... Será que se pode... Amar assim? Será? Será? Claro. Eu acho que a gente pode amar até uma sombra. Um retrato. Um... Um lenço de alguém. Às vezes a gente... Pode amar até uma pessoa inatingível. Não. Pra mim... Pra mim, esse amor não serve. Já basta os romances que eu leio, tudo que eu sonho quando eu leio um romance. Se eu amo alguém inatingível, esse amor não me faz sofrer. Mas... Amar alguém possível... Próximo. E não poder ter. Eu não quero passar por isso. Você é noivo de uma linda moça. Você vai se casar com ela, ter filhos, vai ser feliz. E eu vou tratar da minha vida. Lena... Sabe... Deixa eu só... Sabe o que que você vai ser pra mim? Sabe o que que você vai ser pra mim? Fala. A partir de agora. Hum? E pra sempre. Diga. 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 O personagem de uma moça. Eu li e me apaixonei. Tá lá. Tá lá no livro fechado. Sempre que eu quiser... Eu abro o livro e releio meu grande amor. Sempre que eu quiser. Sempre que eu quiser. Mas se um dia eu cansar, eu... Se um dia eu cansar... Eu deixo lá no estante enchendo de pó. Não me deve nada. Não me explicação. E eu senti por você... A mesma coisa. Você precisa saber disso. Eu senti a mesma coisa por você. Um dia... Um dia eu tenho certeza... A gente vai se encontrar. Eu... Eu vou sair desse romance. Das páginas desse seu livro. Ah, vou. Um dia esse nosso amor vai ser possível. Você tá entendendo? Esse amor vai ser possível. Eu... Eu sei que você é uma outra pessoa. Você é assim, gente, como você. E tudo isso vai ser possível. E eu tenho certeza que eu vou poder fazer você feliz. Muito feliz. Calma, o que foi? Ela deu um grito, me assustou. Eu acho que foi um pesadelo. Esquece esse medo de amar de novo. Um dia... A vida tem sons... Que pra gente ouvir... Pra que sim? Entender... Um dia, um dia, talvez, como você mesmo disse, o nosso amor, talvez, ele seja possível. Hoje não. Eu volto pra vir a feliz. E, apesar do nome, acho que eu, acho que eu não vou encontrar lá a felicidade que eu tanto, que eu tanto provo. Ah, coração, se apronta pra recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo. Ah, coração, se apronta pra recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo. Ah, coração, se apronta pra recomeçar. Ah, coração, se apronta pra recomeçar. Pode parar, vai parar, chefe. Tá aqui. Com foto e tudo. Ai, ótimo. Ficou discreto e verossímil. Olhem só. Ó, na hora do fechamento dessa edição, fomos informados de uma auspiciosa notícia. A de que o governo do estado enviará um representante às festividades em louvor de Nossa Senhora do Carmo, trazendo ao nosso muito querido prefeito os cumprimentos do excelentíssimo governador de Minas Gerais. Está ótimo. Não é bom assim. Chico Treva fica por sua conta. Eu nem chego perto daquele demônio. Pode deixar o Chico comigo. O que você está fazendo? Onde é que você vai com isso, menino? Você está vendo só que moleque? Como são esses moços? Ah, é sim. Olha, Deus foi muito bom comigo, que só me deu uma filha, uma mulher. E depois que ela se casuar, eu não sei mais o que é ter preocupações familiares. Viúva, sem filhos para criar, posso querer mais? Ah, acho que não. Bonita e moça ainda, né? Quarenta anos, Filó. Faço em dezembro agora, dia doce. Eu podia ter me casado outra vez. Ainda posso. Mas para quê? Não foi a senhora mesmo que disse que o marido é a dose certa para qualquer mulher? Disse e repito, minha filha. Você lembra do meu, né? Ai, como o Bibi, aquele coitado. E o meu? Ah, não podia ver um rabo de saia. Andava atrás até das empregadas. Eu mesma tive que mandar duas embora. E olha que uma de barriga. Foi a Paquita, aquela mulher, que deu um jeito na moça. Ai, Deus que me livre. Que sacrifícios a gente não faz para preservar a família. É, minha filha. Eu me livre. Não valeu. Eu moro. Eu moro. Não valeu. Eu moro. Eu moro ou eu moro. O que é isso? O que é isso? Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Somo as noites acordado Só pensando em você Eu só penso estar com você Seja descomplicado Feroz em uma hora exata Que não exista certo e errado Na lua, na noite, prata Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos sorriu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você E aí E aí Morando dentro do cemitério Como é que você pode ter medo de alguma coisa? E feliz Acho que você é que nem eu Tem medo dos vivos Quanto mais vivim, pior Principalmente os vivíssimos Hã? Hein? Olha, Chico Olha o que eu trouxe pra você Você vai se infartar antes mesmo da festa começar Tá Tá Come 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 Você achou que eu não ia reconhecer esse bicho? Hum? Como é que isso aqui veio pra aqui? Hein? Como é que isso aqui veio pra aqui? Onde é que você pegou? Você achou, homem? Tira a mão Onde é que você pegou isso, Chico? Chico Treva, onde é que você achou isso? Será que você roubou isso aqui da Helena, Chico? Será que você tira a mão? Só vou te devolver se você for bonzinho comigo Tá? Vem cá, Chico Vem cá É sério que todo mundo aqui na cidade tem medo de você, né? Menos eu Por que que você não usa uma cova dessa, Chico? Pode ser mais confortável que esse trem que você usa aí Sabe por que que eles tem medo de você, Chico? Porque todos sabem que vão ter que passar pela tua mão suja Preta de terra E que ninguém vai poder abrir a boca Ninguém vai falar nada Ninguém vai dar um pio Ninguém vai reclamar Sabe o que que eu penso às vezes, Chico? Quando você morrer Quem é que vai te enterrar, hein? Porque você é o único coveiro dessa cidade Sabe o que que a gente vai fazer? A gente vai importar um coveiro especialmente Para enterrar o senhor doutor Chico Treva É isso, Chico Pela primeira vez você vai ser importante Mais importante que o juiz Mais importante que o delegado Mais importante que o vigário da cidade, Chico Vem Vem cá Sabe por que mais importante? Porque você pode enterrar todo mundo E ninguém pode te enterrar, Chico É... Isso dá uma história fantástica Ou quem sabe eu, Chico Eu posso te enterrar A gente pode fazer um pacto Um pacto de morte Um pacto de morte Penta aí Acabou a brincadeira Vamos conversar a sério agora Ele nunca esquece Ele vai me levar, né, pai? Quero ir Ô, senhor Taxestre Como é que foi a viagem? De avião até Belo Horizonte Uma beleza Nenhum buraco no meio do caminho Mas esse trenzinho, nossa senhora Dá uma canseira É, fogo Pelo que eu vejo Alguém chegou na minha frente Eu ganhei de um personagem De romance Eu tava lendo romance Lindo romance Aí um personagem saltou do livro E me entregou esse book Bom, mas esse... Esse é de uma pessoa real A mãe não vem por quê? Ele é doidinha, né, cara? Ele é doidinha, né, cara? Ele é doidinha, né, cara? Ah! Ela deixou isso pro senhor Obrigado Meu amor Eu não fiz de propósito, não Foi mesmo um acidente A coisa que eu menos quero é morrer Porque sei que vamos ser felizes Muito felizes para sempre Pedi ao papai e à mamãe Que providencie em tudo Que de dezembro você não escapa Se eu estiver dormindo Quando você chegar Deixa alguma coisa escrita Eu não me abandono Quero você aqui todos os dias Todos os minutos Quero você pra minha vida inteira Te adoro Débora A acidentada Dêbora Eu sei que foi um acidente Nem pensei que pudesse ser outra coisa Fique boa logo Temos muito que conversar sobre nós Nossos planos para o futuro Nossas vidas Muitas vezes um acontecimento desses Modifica nossos pensamentos Dá uma outra dimensão Aos nossos destinos Eu não vou poder estar aqui sempre Nem na sua casa, como você quer Ser difícil pra mim Subir até Petrópolis todos os dias Por isso, repito Fique boa logo Um beijo Álvaro O que aconteceu, filha? Débora, o médico disse que você não pode se alterar Débora Eu não quero mais ficar aqui Você vai pra casa, você vai pra casa amanhã mesmo Eu não quero ir pra casa também O que é isso? Parece que estão todos querendo se livrar de mim Que isso? Mas que história? Fica calma Eu aqui no hospital, em casa, jogada em cima de uma cama É uma maneira de me colocar pra fora de tudo Eu não quero Não se agite, fique calma Ela tá muito agitada, eu tô com você Vai piorar psicologicamente Pois que eu piora Eu prefiro Eu prefiro até morrer do que ter que ficar aqui mais um dia Mas eu não quero Eu quero ir embora, mãe Pronto Pode falar Você tá sendo muito formal Você pediu pra todo mundo sair da sala pra falar comigo? Eu tô ansiosa Acredita que eu nunca pedi ninguém em casamento Como é que você se casou com a sua mulher? Aliás, eu tenho que dizer que ela tem muito bom gosto Os sapatos que ela deixou lá e os vestidos A decoração do apartamento também é muito bonita A Ana me falou que foi ela que escolheu tudo Não, a Ana me exagerou Mas escolhemos tudo juntos E eu muito mais do que ela, pra falar a verdade Você se aborrece eu com isso? Não Se eu elogio a sua mulher, eu tô também elogiando você, que se casou com ela Eu sei, é bobagem minha Vamos deixar a Vera de lado Eu só disse que nunca pedi ninguém em casamento porque... Porque foi ela que me pediu É verdade A gente tava namorando já há algum tempo, saindo junto E... De repente, um dia Aliás, uma noite Ela virou pra mim E perguntou Por que não nos casamos? Nos damos tão bem E nos casamos Eu acho uma solução moderna Pois então, Helena Pela primeira vez Eu vou pedir alguém em casamento Casa comigo Eu amo você E sei que posso fazer você feliz E sei que posso fazer você feliz Um dia nosso amor vai ser possível E eu sei que vou fazer você feliz É isso, Helena Eu tô te pedindo em casamento A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Que o amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e sem fim Boa noite, Analfe Boa noite, doutor Álvaro Minha mãe saiu? Não, ela está lá em cima com a dona Alma e o doutor Gerson Eles estão aqui? Estão sim Você pode por favor tirar o gelo pra mim, Analfe? Sim, sim, mas... Também é... Débora Eu vou me restabelecer aqui Quarenta, cinquenta dias Sei lá Não está feliz com uma ideia? É claro que eu estou Eu apenas estou Apenas acho que você devia ficar no hospital Por menos mais um ou dois dias Que bobagem E na sua casa lá em Petrópolis Você tem muito mais conforto, né? Afinal, lá não tem poluição O clima é ótimo E... É uma casa Uma casa é sempre uma casa Bem melhor do que um apartamento Onde você tem escadas, elevador, né? Vamos instalar aqui o quartel general Que vai cuidar do nosso casamento Da cerimônia religiosa Dos convites, da festa Amanhã de manhã já marquei com a Renata e com a Rosita Decoradora Eu sei que você não gosta muito da Renata, mas... Coitada Ela quer tanto ajudar Papai e mamãe estão lá em cima Mas eu não quero que você se enfie lá não Pra ficar jogando bilhar Eu quero que você fique aqui Pertinho de mim Hoje a mamãe tava lembrando de quando eu era pequena Você lia histórias pra mim Parece que eu posso ouvir sua voz Lembro até hoje você lendo chapéuzinho vermelho E... Incrível Eu achava você o melhor ator do mundo Fazia todas as vozes A do Lobo A dos Caçadores E até a da Vovózinha Lembra? Não... Não, não lembro Quer dizer... Mais ou menos, né? Faz tempo Tinha sete, oito anos Há doze anos atrás Você promete que ele é pra mim outra vez? Eu espero que não seja chapéuzinho vermelho Claro que não Eu quero uma leiturinha adulta Picante mesmo Picante mesmo Me dá um beijo A hora do fechamento dessa edição Fomos informados de uma auspiciosa notícia A de que o governo do estado enviará um representante Às festividades em louvor à Nossa Senhora do Carmo Trazendo ao nosso muito querido prefeito Os cumprimentos do excelentíssimo governador de Minas Gerais Boa notícia Não me avisaram de nada? Um gesto de amizade e uma mão estendida Bem, qualquer um que chegar aqui vai ser bem-vindo Todos são bem-vindos à Vila Feliz Especialmente num dia de uma festa como essa em louvor da padroeira Mas eu não gosto de salamaleque político misturado com a festa da padroeira não Corretíssimo, seu prefeito Bom, então, então olha aqui Vamos, vamos tratar com o doutor Mário O que deve ser esclarecido Hoje à noite diante de nosso povo O que deve ser? O que deve ser esclarecido com os vilares do Carmo O que deve ser esclarecido com a festa da padroeira? E a nossa festa do Carmo O que deve ser esclarecido com o cumprimento de Minas Gerais O homem chegou, senhor. Cadê ele? Uma surpresa. Olha, nesse papelzinho aqui, tem o nome dele. O senhor entrega para o engenheiro anunciar ele aqui na praça. Não, eu também vou ficar lá em cima. Não, senhor, não, senhor prefeito. Só o engenheiro. Você acha que eu vou perder a oportunidade dessa, rapaz? Um representante do governador aqui e vou levar o padre comigo. Se eu fosse o senhor, eu não faria isso. Claro, senhor. Atenção. Um minuto de atenção, senhor Stiles. Atenção. Nós temos aqui o doutor Mário Silvano. Boa noite. Boa noite a todos. É com muita honra que eu me apresento aqui diante de todos vocês. Eu estou aqui, a pedido do prefeito da cidade, para dizer algumas palavras a respeito da minha missão nesta cidade. que é a implantação de uma escola agrícola para crianças e adolescentes. Trata-se de um projeto da mais alta importância social e econômica. Obrigado. Obrigado. Mas antes, eu quero trazer até aqui e anunciar a vocês, para orgulho e alegria de todos, o representante do excelentíssimo governador do estado de Minas Gerais, o senhor doutor Francisco Macario. Por favor, tenha bondade, venha até aqui. O senhor Francisco Macario. Por favor, tenha bondade, venha até aqui. Quando se tem um compromisso, a gente tem deveres, obrigações. E ligar para essa moça ainda é pior do que ligar para qualquer outra. Porque foi ela a culpada do meu desastre, da nossa briga. Eu espero sinceramente que o meu coração se aponta para recomeçar. o meu casamento com Helena. O meu coração deserto, você fez uma cidade, Eu espero sinceramente que o meu coração se aponta para recomeçar. Eu quero só você, longe e perto ao lado, eu só penso estar com você, eu só penso estar com você. Eu espero ver o meu coração. Eu espero ver o meu coração. Eu espero ver o nosso coração.